Beleza então, galera? De volta aqui gravando outro vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou falar alguns erros que são muito comuns, que são muito cometidos por pessoas que falam espanhol, pessoas que já me enviaram mensagens também pelo WhatsApp, também comentários no Facebook, comentários no YouTube. E eu fico olhando, caramba, nossa, muita gente comete esses mesmos erros. Então vou explicar pra vocês, pra vocês não cometer esses erros, beleza? É bem fácil de você evitar isso. Qual é a minha recomendação? Se concentre no que está correto, ok? O que estiver errado, não preste atenção nisso, ok? Eu vou falar pra você o que está errado, você só toma como ponto de referência, mas na hora que eu falar o que está correto, você vai ter toda a sua atenção direcionada pra o que está correto, beleza? Existem várias formas de fazer alguma coisa errada, mas existe uma forma de fazer correto. Se você aprender a forma correta, você sabe que isso está certo, é isso aqui, o que não foi isso está errado, ok? Provavelmente vai estar errado. Claro também que se você começou a aprender com os meus vídeos agora na internet, eu peço de coração que você compartilhe esses vídeos, porque me ajuda muito, ok? Muitas pessoas aprendem grátis aqui na internet, é muito tempo pra fazer isso, só quem grava vídeo sabe o tempo que é pra você editar vídeo, pra você gravar vídeo, pra você colocar na internet, pra você compartilhar nas redes sociais, pra você responder comentários, que são um montão de comentários cada vez que você coloca vídeos. Então se você quer me ajudar, compartilha o meu trabalho com outras pessoas. Eu agradeço muitíssimo, ok? Essa é a minha maior recompensa, ter meu trabalho compartilhado, pra que as pessoas possam aprender de forma mais dinâmica, ok? De forma mais direta, sem aqueles livros de gramática que são chatos, que você, que raiva, que coisa tão lenta. Então pessoal, o que eu vou falar aqui são frases, ok? Não são palavras, são frases que as pessoas geralmente escrevem com erros, ok? Dá pra entender o que as pessoas falam? Dá, mas tá errado. Então pequenos detalhes. Por exemplo, a gente vai viajar no janeiro. Ou a gente vai viajar no fevereiro. Você não vai falar no fevereiro, você vai falar em fevereiro, ok? É M. A gente vai viajar em dezembro, não no dezembro. Outro erro comum. A próxima sexta-feira eu vou sair. Você não fala próxima sexta-feira. Ou você fala na próxima sexta-feira, ou você fala na sexta que vem eu vou fazer tal coisa. Eu particularmente escuto mais sexta que vem, ok? Quando é que você vai fazer isso? Na sexta que vem, ok? Uma frase muito comum em espanhol, vamos de fiesta. Oye, usted no manda de fiesta, oye. Vamos de fiesta. Vamos de fiesta. Em português a gente não fala vamos de festa. A gente fala vamos sair, vamos pra balada, vamos dar uma saída. Então eu pergunto, ei pessoal, vocês vão sair hoje à noite? Vocês vão pra algum lugar? Vai pra alguma festa? Estou apaixonado de você. Errado. Eu estou apaixonado por você, ok? Em espanhol seria estou enamorado de usted. Mas português, diferente, ok? Pequenos detalhes, mas se você fala estou apaixonado de você, qualquer pessoa que saiba espanhol vai perceber que você está falando portunhol. Outro erro com esse de. Estava vendo vídeos de você. Errado. Estava vendo seus vídeos. E não estava vendo vídeos de você. Isso não, ok? Estava vendo seus vídeos, ok? Seus masculino, suas feminino. Aí vai outro detalhe também, ok? Em espanhol vocês falam que vamos apresentar o na proia. Vai apresentar o na proia. A gente não vai apresentar uma prova em português. A gente vai fazer uma prova. Então eu vi comentário esses dias aí. Alguém aqui apresentou o Célope Brás? Como que apresentou o Célope Brás? Eu vou fazer uma apresentação do Célope Brás? Entende? Ou seja, pra nós brasileiros isso soa muito estranho. A gente não fala apresentei uma prova. A gente fala eu fiz uma prova. E outro detalhe também é que a gente não ganha uma prova. A gente é aprovado em uma prova. Então se alguém, se você quer saber se alguém foi aprovado, você pergunta, você foi aprovado? Você conseguiu passar na prova? Então a pessoa fala, eu passei na prova. Deu tudo certo, ok? Fui aprovado. Mas ganhar a prova não, ok? Outra clássica também. Na verdade eu não sei nem porque eu demorei tanto pra gravar esse vídeo. Esse vídeo tinha que ter sido gravado muitos, muitos meses atrás. Eu acho que até anos atrás eu deveria ter gravado esse vídeo. Ok, mas voltando. Se uma pessoa chega, quer dizer, se eu chego pra uma pessoa e falo, e aí, como é que foi lá a viagem no Brasil? Você gostou? Então as pessoas comentam de forma errada. Ah, foi muito bom. Eu tivesse gostado de ficar mais. Eu tivesse gostado de ficar mais. Como o meu biera gustavo quererme más. Mas isso não soa bem em português, ok? Tá errado. Você falaria o quê? Eu gostaria de ter ficado mais tempo. Ok? Eu gostaria de ter feito outras coisas. Beleza? Eu gostaria de ter te conhecido quando eu fui pra tal país. Outra também que eu falo muito em espanhol é esse Em português, você pode conjugar o verbo assim, ok? Tenho feito várias coisas. Sendo que o mais comum é que a gente fale, eu já fiz. Ok? Eu posso falar, Ok, em espanhol. Tenho viajado por muitos lugares. Ok? Em português. Sendo que o mais comum é que você fale, eu já viajei por muitos lugares, e eu nunca vi esse tipo de coisa. Então, claro, você pode fazer a conjugação, sendo que, detalhe, galera, não é comum, ok? Que a gente fale que eu tenho comido muitas vezes nesse lugar. Ah, eu comi muitas vezes nesse lugar. Eu tenho comido muitas vezes nesse... Hum, não é muito comum, ok? A gente fala, mas eu já comi várias vezes nesse lugar. E é uma maravilha. Sempre que eu vim aqui, eu gosto de comer tudo, um montão de coisa. O serviço é uma maravilha. O pessoal te atende super bem. Outra também que eu recebo muito quando as pessoas entram em contato comigo é só até agora eu vi os seus vídeos. Como... Nós brasileiros falaríamos o quê? Só agora que eu encontrei os seus vídeos. Durante todo esse tempo que eu estou praticando português, só agora que eu encontrei os seus vídeos. Ou também do verbo poder, ok? Só agora que eu pude fazer isso. Eu estava querendo fazer isso já faz muito tempo, mas só agora que eu pude fazer isso. Finalmente eu consegui fazer. Outra vez conversando com a seguidora do canal, eu recebi a mensagem. A mensagem é... Quando saiu essa música, eu acabava de chegar na República Dominicana. A gente falaria, eu tinha acabado de chegar. E não eu acabava de chegar, ok? Eu tinha acabado de chegar quando isso aconteceu. Agora preste atenção nessas duas, ok? Tomara e quem dera. São muito parecidas, tem situações que você pode usar as mesmas palavras. Sendo que as pessoas, por muitas vezes traduzirem, não entra bem a palavra na frase, ok? Quando você fala tomara, é quando você deseja que alguma coisa aconteça, ok? Tomara que tudo funcione. Tomara que tudo dê certo, ok? Tomara que tudo vá bem pra você durante sua viagem, o que seja, ok? Mas esse tomara, geralmente você fala pra desejar sorte, ok? Tomara que isso aconteça. Ou, caramba, tomara que não chova hoje, porque a gente vai sair. E ninguém quer se molhar, ok? Na chuva. Então tomara que isso não aconteça. Ou também tem a outra palavra que seria o quem dera, ok? Quem dera. Vamos supor que você tá num... Não sei, tá fazendo muito frio, ok? Como aqui na Espanha, que tá fazendo frio. Então eu falo, nossa, um dia ensolarado. O clima tá bom, ok? O clima tá bem agradável. Aí eu falo, quem dera se todo dia fosse assim. Quem dera. Não é assim. Mas quem dera que fosse, ok? Se fosse assim, seria muito bom. Então você vai ter o tomara, que você vai usar muito, ok? Tomara que tudo funcione. Tomara que você aprenda português rápido. Tomara que você esteja entendendo tudo que eu tô explicando nesse vídeo, ok? E a outra é, quem dera se todo mundo aprendesse rápido português, ok? Quem dera se eu pudesse aprender vários idiomas ao mesmo tempo, ok? Quem dera. Então é uma coisa como, uau, seria, é uma coisa como, seria muito bom, mas é muito difícil de acontecer, ok? Um exemplo clássico. Quem dera se eu ganhasse na loteria, ok? Eu acho que eu passaria o resto da minha vida doando dinheiro e viajando pelo mundo. Deixe o seu comentário aí em português, falando sobre o que você faria se você ganhasse na loteria, ok? Em português, pra gente praticar, ok? Eu quero ver as histórias aí, o que é que vocês têm em mente, ok? Se dinheiro não fosse problema, o que você faria na sua vida, ok? Tem muitas pessoas fazendo coisas só pelo dinheiro. Mas, e se o dinheiro não fosse problema? Eu, caramba, se o dinheiro, ok, eu já ganhei na loteria, e agora eu faço o quê? O que você faria com esse dinheiro? O que você faria da sua vida? Deixa aí no comentário, galera. Então é isso aí, pessoal. Eu senti a necessidade de gravar esse vídeo. Eu tava com essa lista de expressões, de frases, desculpa, pra gravar. Eu vou fazer outro vídeo também com algumas palavras que as pessoas se enrolam muito em português, pra que vocês não cometam esses erros, principalmente pras pessoas que vão fazer o CELP-BRAS, que é a prova de português, o certificado reconhecido pelo governo do Brasil. Então fique atento aos próximos vídeos, beleza? Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você já tá inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não compartilhar os vídeos com seus amigos, pelo menos me deixe um like, só se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, ok? Se você vê que é um material que tá na internet que vale a pena, ok? Se você quer, bacana, gostei, quero ajudar, compartilha o vídeo, deixa o like, porque isso ajuda muito, ok? Quanto mais vocês fazem isso na internet, quanto mais vocês compartilham, mais eu vou poder tá colocando isso na internet, porque isso é tempo, isso é trabalho, ok? Se vocês me ajudam, eu posso ajudá-los também, beleza? Então até a próxima, galera. Valeu mesmo aí por ficar até o final. Não é todo mundo que fica até o final, mas eu tenho certeza que você ficando até o final, você aprende muito mais, beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.